O que é a ideia de falar sobre o modelo e potenciais mudanças no modelo não é identificar quem é culpável ou não, é identificar como assegurar que as políticas públicas servam ao país do Brasil, à economia, servam à melhoria da situação social e acho que se tem que fazer nesse espírito. O primeiro slide fala sobre a situação de que o modelo foi feito através de vários anos de uma discussão bastante ampla. E, sem dúvida, qualquer mudança no modelo também vai tomar um tempo e temos que ter muita consciência de que para fazer isso vamos ter que considerar não só dois Brasils, porque eu acho que não existem dois Brasils, existem Brasils, algumas pessoas têm mais dinheiro, são mais altos, são loiros, etc. Mas a ideia de uma política pública é para servir todo o Brasil. Acho que temos que pensar em todo o Brasil e em todas as regiões. Só para lembrar, eu só quero... todo mundo já falou disso, a competição tem que ser ampla, todas essas coisas, mas o acesso universal não é só Fusti, o acesso universal é serviço para todas as classes do Brasil e não se pode... temos que estar bem consciente que quando se fala de triple play, quadruple play, se hoje existem problemas com as classes C, D e E, de ter serviços básicos de voz, e eu vou entrar nisso um pouquinho mais, é importante quando se fala do futuro, quando se fala da realidade do Brasil, temos que encontrar fórmulas para que esses novos serviços para ajudar as pequenas e médias empresas cheguem a eles também. E outro aspecto do modelo velho que eu acho que precisa continuar por um bom tempo é a questão da agência reguladora. Independente do ponto de vista administrativo e financeiro, precisa ser uma agência bem sofisticada do ponto de vista político, mas precisa ser a partir de área, não a partir de área. Agora, quero falar um pouco do presente, porque se estamos falando para o futuro, temos que olhar o que está acontecendo hoje no Brasil. A teledensidade no Brasil, um serviço de voz que é bastante barato, é bem comodidade, é algo que está estagnado, eu vou dar alguns números sobre isso. Do ponto de vista das relações públicas, temos que ter uma boa consciência que o nosso setor tem feito um trabalho bastante pobre, do ponto de vista das políticas públicas. desculpe, desculpe, relações públicas com o consumidor, com diferentes sectores do mercado, da sociedade, com diferentes aspectos do governo. Procon, protesto, essas coisas. Temos muitas manchetes e muitas manchetes que não são positivas, e nós temos que resolver isso se vamos chegar a fazer uma mudança na agência de uma maneira que ajuda ao país, não só a uma ou duas companhias a valorizarse, e possivelmente se querem vender em curto prazo. Ferramentas, preços também, eu vou falar disso um pouquinho, a questão é que temos tantos problemas com asções jurídicas, é importante, olhando os últimos sete anos, que muitas das ferramentas que foram prometidas aos investidores em Brasil, como o bundling, portabilidade numérica, revenda, não foram implementadas, e eu acho que a Anatel tem uma possibilidade muito boa, uma oportunidade muito boa para poder avançar isso. E também a questão da legalidade, aí certos, nosso setor está tendo demais manchetes sobre ações não tão legais, não tão éticas, e eu acho que nós, entre nós, temos que resolver isso e continuar, começar a atuar de uma maneira melhor, incluindo essas situações onde a CADI tem que entrar, a TCU, a Polícia Federal, etc. E, ao mesmo tempo, temos que realizar e ajudar a Anatel, porque está em um processo de reorganização e tem tarefas muito grandes com as renovações do contrato. Aqui eu quero demonstrar um dos aspectos que é perigroso do ponto de vista de políticas públicas, não estou falando de SCM, não estou falando de autorizadas, não estou falando de concessionárias. Existe uma situação que, se vemos aqui os números de celular, onde existe competição, números de celular estão aumentando, a criatividade no setor de celular é extraordinária, é muito positiva. Por outro lado, no setor de fixo, onde é uma tecnologia commodity, é barata, agora todo mundo vem, todos os fabricantes vêm isso bem, de uma maneira bastante fácil e barata. A situação está sendo inversa do ponto de vista das políticas públicas. Os números de telefones em serviços estão sendo reduzidos e os arcos por serviços estão aumentando, que é uma indicação bastante clara de que existe um poder de mercado significativo nas mãos das regionais, e é algo que se tem que resolver. Aqui há uns dados da teledensidade em Brasil, que nos últimos cinco anos, em realidade, teve uma redução de 5%, e deve ser uma curva que deveria ser, do ponto de vista da política pública, um crescimento de 2%, 3% anuais, por menos por um bom tempo. Aqui há dados que quando eu falo de teledensidade das líneas instaladas, não estamos falando só de uma região ou outra, depois vou falar das classes sociais, estamos falando do país inteiro, incluindo em 2004, que foi um ano muito bom do ponto de vista econômico na história do Brasil nos últimos 10 anos, e deveria haver havido um aumento de teledensidade. Então existe algo incorrecto na maneira que esse sector está, e se precisa corrigir. Se vemos as classes C, D e E, aqui há dados só de São Paulo, Estado de São Paulo, são dados, eu acho que partes são de Telefônica, parte da Anatel, e você vê até 2003, houve uma redução na classe C, D e E, de mais de 17%, e na classe C, menos de 5%, e temos que lembrar, a privatização do Brasil não foi feita para a classe A, não foi feita para Itaú ou Unibanco, foi feita para o país inteiro. E esse é um desafio que eu acho que existem muitos benefícios comerciais para o nosso setor, mas também para o país. Outro número que eu acho que temos que identificar com muito cuidado, esses são números de longa distância, e há certas ideias de que em longa distância existe uma competição ampla, porque se você vê esses números ao nível Brasil, parece que todo mundo tem mais ou menos quatro companhias, 25% mais ou menos cada um, e tudo está muito bom. Agora, se vemos, do ponto de vista da região, por a região, vemos que essa situação não é a mesma coisa, que nas regiões, nos últimos menos de três anos, os incumbents, os monopólios regionais que têm esse controle dos serviços fixos, têm podido crescer de zero a 65%, 70% do mercado em longa distância nacional. Em longa distância, entre a região, dentro de sua própria região, já tem um poder de mercado significativo, do ponto de vista de políticas públicas, se estamos falando para o futuro, se estamos falando para o modelo, isso é algo que é preocupante, e a Anatel tem um desafio para resolver essa situação trazendo mais competição. Se vemos também a questão de banda larga, hoje, a banda larga, quando estamos falando menos de dois megas, existe de novo uma concentração bastante grande e crescente, só tenho dois minutos mais, não, vou fazer dois, três minutos mais. Então, é uma preocupação também. Conclusão, existe, do ponto de vista de políticas públicas, uma concentração preocupante em fixa, local, longa distância, diferentes tipos de longa distância, e também em banda larga. E, de novo, a preocupação é se não se resolve isso, se não se pode trazer novos players para resolver essa situação, isso vai afetar o benefício que essas novas tecnologias vão trazer para o país. Uma das coisas que se pode fazer agora, e se vai fazer agora, eu acho, ouvindo a Anatel, é que o foco nos últimos anos é assegurar que as fixas, os direitos do contrato de as fixas, são bem respeitados, e Telcompia apoia muito isso, também tem que trazer para as companhias autorizadas. Há certas ferramentas, ferramentas tipo unbundling, portabilidade numérica, numeração para SCM, também, e vou falar um pouquinho do PGMC, e também ELD, uma nova resolução, foi aprovada para ELD, que as fixas locais não querem negociar, e eu acho que é um momento bom para o nosso setor começar a trabalhar um com o outro. A ferramenta principal, eu acho de alta prioridade, para a Anatel implementar rapidamente, estou falando um, dois, três semestres, é a questão do PGMC, Plano Geral de Metas de Competição, que é essencialmente um cronograma sobre como e quando implementar ferramentas de competição e melhorar os processos dentro da Anatel para relacionamento entre operadoras. Eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para a Anatel, e eu acho que eles vão cumprir esse objetivo de ter isso feito até o fim do ano. Portabilidade numérica, não vou ter muito tempo de falar delas, e tudo está baseado na lei geral, está no primeiro contrato das concessionárias, está no segundo contrato das concessionárias, claramente diz que a maioria do custo de implementar portabilidade numérica está com as concessionárias locais como parte do custo da licença, porque eles têm que atualizar suas redes para poder implementar esse serviço. Nossa recomendação é que a alta prioridade seja onde existem deficiências competitivas, e essa alta prioridade tem que ser começar com a rede fixa. também achamos que seria muito interessante começar com os códigos, 0800, só existem 70 mil códigos, 0800 em o país, e também para serviços consumidores que têm mais de mil números. Isso se pode fazer este ano, facilmente, e achamos que para 2006 se pode implementar portabilidade numérica em seis cidades, e nós, em Telcombe, estamos muito a favor de cooperar e esse setor de conjunto pode cooperar para poder fazer isso. Como conclusão em esta corrida, o modelo é a base sólida para regular o setor, ajustos serão necessários para assegurar que todas as operadoras possam competir de forma isonômica. Eu acho que uma preparação nos próximos dois anos de uma maneira certa para trazer competição vai ajudar muito a este país poder beneficiar desses novos serviços e tecnologias que se falou anteriormente aqui. A agência reguladora deve ter independência financeira, eu acho que o nosso setor total deve estar lutando para que seja financeira e administrativa, e o modo superante deles precisa ser mais firme para eliminar distorções do mercado pontualmente. O setor, governo, Anatel e mídia devem juntar esforços, e aqui estou falando muito de relações públicas, de modo a defender o direito do consumidor e o mercado de telecomunicações competitiva. E a implementação do PGMC é essencial e de alta prioridade para garantir que as regras de competição previstas sejam finalmente implementadas. Muito obrigado. 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 Obrigado.